de 2023, abrindo a programação Honda Forte Norte, com ela sempre à frente, dona Mônia, pronta pra te receber no 22189200. Este número que também é WhatsApp e fica a cargo daquela careca simpática ali, ó, vai Corinthians! É ele, Mário Salles, Marião tá on. Ó, galera, já vai se preparando que julho, 7 de julho, as férias com gás total e o nosso programa de hoje é dedicado à sua família, é isso aí. É dedicado às famílias maiores, às menores, aquelas que precisam de mais espaço, de menor espaço, então hoje nós vamos trazer as melhores gerações, as melhores versões, as melhores configurações de motor e sempre padrão, o padrão está criado, os melhores preços em seminovos com aquela procedência imbatível. Pra não perder toda sexta-feira, rodada dupla, agora 10 da manhã e depois 21 horas, zero quilômetro a você. Eu lhe convido, se inscreve no canal e ativa o sininho. E fica com a gente até o final, porque hoje tem um salve muito especial pra um casal que teve esta semana com Rose Seixas comprando uma EcoSport Titanium maravilhosa. Então fica com a gente aí até o final, porque agora eu tenho a companhia dele, a sua e a dele, que veio pra acelerar forte. Ô, máquina! Tiagão! Tiagão! E aí? Hoje o clima tá gostoso. Hoje tá bom, hein? Hoje o dia tá lindo, máquina. Olha o céu, máquina. Deixa eu mostrar pra galera aqui. Azul, azul, azul. Como diria... Quase nada de nuvem. Lá no Campo de Marte, céu de brigadeiro. Tá gostoso pra dar, fazer aquela visita na Honda Forte Norte. Tá isso aí, Tiagão? Vamos lá. E com o pé... Tiagão, vamos já acelerar? Ó, já vamos começar o seguinte, ó. Pra quem não conhece, tá? A gente tá aí com esse programa que é o Honda Semi Novos Certificados, né Tiagão? Sim. Tá? Então são carros selecionados de 6 anos ou até com 100 mil km, né Tiagão? Certo? Somente, lógico, marca a Honda, né? São Semi Novos Certificados Honda, né? E como funciona isso? Então, isso aqui funciona. A gente vai dar um exemplo nessa CR-V. Então, vamos dar um exemplo que a garantia dela acaba agora em 2024, certo Tiagão? Certo. Eu certificando esse carro, tá? Essa certificação, você continua com a garantia dela em rede nacional. Honda, tá? Honda, certo? Doer a pó que é o Chuí, galera. É isso aí, que é a mesma garantia da fábrica. Mesma garantia que você tem ali no manual, certo? Todos os itens, eu vou estender por mais um ano. É muito legal, Tiagão. E o que esse carro precisou? Qual foi o critério para que ele pudesse ter a certificação nacional? Ele tem que passar por um checklist de mais de 130 itens selecionados num checklist, né Tiagão? Tá. Para você verificar se os itens estão de acordo, porque senão a Honda não deixa eu fazer essa imputação no sistema dele de certificar esse carro. Certo? Então, um exemplo. Esse carro aqui, você vai ter a garantia de fábrica, né? 21, 23, 24 e você vai estender, eu vou estender ela até 2025. Uau. Ou seja, você vai comprar CR-V comigo e vai ter uma garantia de fábrica. Honda nacional. É, você vai estar em São Paulo, interior ou viajando, Brasília e precisou usar a garantia, você vai poder usar na qualquer condicionária Honda do Brasil. É muito legal, Tiagão. É bem legal. E lembra da certificação, galera, que você pode comprar o carro em qualquer lugar do Brasil, contratar a Transmasa ou fazer um frete você mesmo e ter a garantia aí na sua cidade. Esse carro, a gente gosta muito de falar dessas configurações porque são específicas. Aqui é versão única, é um carro que traz... Touring top de linha, né, máquina? A wheel driving na transmissão, então ele é um carro turbo, no 1.5 Blue Earth de 190 cavalos e 25 kg de torque. Pai, olha isso. Isso aí é agressivo. Um bom porta-malas aí para você e para a família passear e viajar, certo, Tiagão? E lá dentro, máquina, uma coisa legal de falar é que tudo que tinha para se embarcar nesta geração, aqui a gente está falando na quinta geração. É isso aí. Quinta geração do Honda CR-V. Olha isso aqui, galera. Ó, então o acabamento emulando a madeira, tudo elétrico. É a Touring, né, máquina? Porque está chegando agora, né, uma CR-V Touring, viu, galera? CR-V Touring 2021, tá? Ó, ela é top de linha. Esse carro, Tiagão, é de um cliente nosso Honda, tá bom? Então, só para você ter uma ideia aí, ele comprou uma HR-V Touring com a gente e deixou essa CR-V. Todas as revisões, todas, todas, foram feitas aqui na Constitucionária Honda, certo? Que é um outro item que a gente não falou. Para mim, certificar o carro, Tiagão, se não tiver todas as revisões no manual, carimbado e feitas, eu não posso certificar. Esse é um item, tá? Aí, ó, bem legal. Mas, pô, comprei um Honda aqui, carro fez, teria que ter feito cinco revisões, só fez três, eu não posso certificar o carro. A Honda só permite que eu certifique o carro com todas as revisões. Então, esse carro em específico, essa nave, ela está com todas as revisões feitas, tá bom, Tiagão? E ela vai ter mais um ano, tá? De garantir estendido. Como ela é toda preta aí, o teto preto, você faz a inteligência de abrir, ativar o teto só para eu mostrar para a galera. Porque essa aqui, galera, ó, então ele tem, ó, tá vendo aqui, ó, banco elétrico, teto solar elétrico e full panorâmico também, ó. Então, ele abre 50% da lâmina e além da abertura, para quem está aqui no banco traseiro, uou, olha o que que você tem. A família com esse visual maravilhoso e lá na frente ele inteiro panorâmico. Uma outra coisa legal é que toda a configuração de segurança, tipo Head-Up Display, ele projeta aqui na frente, ó. Legal. Você aperta aqui, ó, e ele sai uma telinha acrílica e que você também determina o que que você quer ler. Bem legal. Você programa lá. Ali está com a rotação e quilometragem, máquina, ó. Olha lá a máquina. Ó, o RPM e KM. Bem legal, né? E você pode colocar o que você quer, né, máquina? Sim, você pode alterar o que você quer. É. Ele tem aqui, ó, o sistema que monitora a saída de faixa, corrige, alerta de colisão dianteiro e do lado de cá o gerenciamento de mídia e piloto automático, inclusive... O câmbio é aqui, ó. Ah, eu acho demais, cara. É legal a máquina. Que se otimiza todo o cluster, né? Ó, o carregamento do celular aqui. Por indução, ó. Olha lá, galera. E tem quatro tomadas, tá? Olha lá, carregada. Tem duas USB... Olha lá, ó, a Julinha carregando lá, ó. Olha lá, ó. Tem duas USBs dianteiras e mais duas traseiras, né, Rô? É bem legal, bem legal. E assim, ó, vou te falar... E uma condição de tirar o chapéu, mano. É mesmo? Certificado. Ó, vou te falar, mas quem comprar esse carro vai tá fazendo um baita negócio. Mas não é um negócio, é aquele baita negócio mesmo que quando nossos clientes vêm aqui, a gente bate o papo, né? Calma que a gente não esqueceu que vai ter abraços aí. Opa! Por um grande amigo nosso aí que comprou uma Eco aí, você é louco. Que história legal, cara. Ele é sensacional, gente boa demais. Não tem nem o que falar. Muito, muito, muito... Fiquei muito feliz de vender o carro pra ele. É aquela venda que você faz com gosto. É. E voltando aí, máquina. Quando a gente conversa com os clientes aí, é um negócio muito bom. Você vai pegar esse carro aqui com um valor muito, mas muito bom. Bem abaixo da tabela FIP. Ui? Com tudo isso? Com tudo isso. Raro? Bem abaixo da tabela FIP. É um carro que você pode usar. Vai ter a garantia estendida, mais um ano, um exemplo usar. E vou te falar, faço uma aposta aí. Com essa negociação que eu vou fazer aqui hoje, é que uma pessoa que comprar esse carro e vender esse carro aqui daqui a um ano, tá? Nos portais, no particular, eu tenho certeza que ele vai vender pelo mesmo preço. Peraí, eu vou comprar um carro top, vou andar um ano... Você vai explicar por quê? A tabela dele é 253. Certo, 253. Certo. No mercado, falem, tem 250, tem comércio ali tudo, Tiagão. Tem 240, 245, 250, 238. Daquele jeito. Tem. Mas não com o sonário, né? É. Aqui é com o sonário com garantia estendida. Sem certificação. É. Aqui, máquina. Presta atenção. 253. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui. Você vai pagar aqui no Guia 1 e no Honda Forte Norte... Quanto? 219,890. Uou! Você entendeu a conta aí, Tiagão? Mais de 30. Eu vou pegar minha calculadora aqui. Eu vou até... Pode baixar aqui na rede social também. Pode baixar. Baixa aí na rede social. Nós vamos fazer essa conta agora. Pode acelerar. Pode. Brasil, 253 redondo é a tabela FIP, certo? Tem uns quebradinhos. Põe no redondo. Vou deixar redondo aqui. 253 mil menos máquina. Imputa aí. 200 e... 219,890. Você tem certeza? Absoluta. São 33 mil e 111 reais. Gente... É para fazer... É assim, é o que eu estou falando. É oportunidade. Tem duas. Eu deixei separado aqui, olha. O Jetta e a CRV. Dois monstros aí. Um do lado do outro, Tiagão. Para fazer uma oportunidade grande. Eu já sei. O Jean vai falar. Jean, o Cien, os caras da Gi vão falar. Máquina, você está me matando com as compas, Máquina. Olha aí. Eu falei, aqui é o festival, velho. Ah, sim. Festival anunciou, vendeu. E vende, Máquina. De 253. Chegou mais, tá? Mais compas. Legal, legal. Ó. 253, Máquina. Por 219,890. Quem gostou, chama agora. 219,890. E nesse carro, Tiagão, para quem quiser fazer um planinho balão, tá? Uma entrada, uma parcelinha menor e uma parcela final fixa. O residual final também pode, tá? Ô, Máquina, se eu tiver errado, você me corrige. Acredito eu que seja a única CRV. Melhor preço do Brasil. Honda certificada do Brasil. Então, você que nos assiste, doe a pó, que é o Chui. E ainda com a garantia estendida e todas as revisões feitas na condicionária Honda aqui, tá, Máquina? Compartilha com todo o Brasil, porque essa merece ganhar esse Brasilzão. Você gostou? 2218,9200. Porque agora tem mais oportunidades. E falando em parcela balão, puta, Tiagão. Ah. Ah, você gosta, né? Eu, óbvio. Preparei umas parcelinhas bem legais aí. Dois tipos de plano na New HR-V, tá? Peguei o modelo XR, mas é para toda a linha. Preparei um negócio bem legal também. 21 horas. É, 21 horas à noite. Assiste. Você que é New HR-V com uma parcelinha pequena vai ter. E coloquei na HR-VX um plano bem legal de cortesia. Ô, Máquina, legal. Agora você falou de uma coisa interessante. 21 horas. Ó, a galera tá conectada com a gente. O Brasil conectado. O Ronaldo que pegou o City ontem. O Givaldo Pereira tá conectado com a gente. Falando aqui, ó. Gosto do seu trabalho. O Clodoaldo. O Gilvan. O Zé. O Emerson. Agora, e quem não está conectado, como é que vai saber que 21 horas tem vídeo novo? Ah, a galera vai ter que pegar e compartilhar esse vídeo para a galera aí, né, Máquina? Top. E, ó, se inscreve também para estar conectado toda a Santa Sexta. Partiu? Vamos agora para lá. Vamos para a nave, Máquina. Lá era a quinta e aqui é a sétima geração, Máquina. E, Thiagão, e aqui é outra oportunidade, tá? Mano. Presta atenção que você vai também, você nem sabe que eu não te contei ainda. Jetta Comfortline, que esse aqui já tem aquele painelzão TFT enorme, a gente vai mostrar. Vou mostrar a frente aqui. É um Comfortline 20, Thiagão. TSI, motor 250, né? É, full LED.4, 150 cavalos de potência e os 25 kg de torque. 17 polegas de comprimento, olha aí. 2,60 metros. E 7 de entre-eixos. E aqui, meu, mais de 470 litros de mala. Olha a interna. Olha isso aqui, galera. Olha lá, Máquina. Plataforma MQB. Olha a interna, bebê. Nossa. Olha essa mídia, cara. Mandar um abraço para o Daniel da CarABC. Olha isso. Pessoal, olha que bacana. Ele está mandando aqui, ó. Média de 7.8 km com litro. Você é louco, papai. Olha lá, Máquina. Máquina, e esse painel no LED vermelho, na parte inferior? Você sabia que quando você muda o driving mode, ele muda a cor do painel? Isso aí. Aqui ele está reto e iluminado. Aperta ali o botãozinho mode. Aí. Esse aí. Aperta de novo. Olha lá. Olha lá. Vai. Ficou branco. Olha lá. Ficou branco. E no Sport ele fica vermelho. Red One. Modo Racing. Olha lá. Azulzinho. Se você quiser no Eco, vamos economizar. Modo Azul. Ô, Máquina. É demais. Top, né, Máquina? De 10 polegadas e mais 9 no multimídia. Multimídia todo conectado, ar digital, aletas da felicidade, bancos em couro, quatro modos de direção. E tudo, Máquina? Tudo. Motor turbo. Tem porta-mala. Os motores que estão na linha Audi. É louco. Você é louco. Ô, Máquina. Se liga aqui. Bridgestone. Olha isso. Ô, Máquina. Olha que top, Máquina. É... Sabia que esse 7 é o mesmo da linha Audi A3 e Q3? Sim, lógico. Top demais. Tiguan. A gente tem que estudar. Fala pro supervisor. Ele fica estudando trailer. É, se vai esfriar, se não vai. Falei, você tem que estudar carro, senão você vai ter uma advertência, velho. Máquina, vamos acelerar. Vamos lá, Máquina. Que é o seguinte, ó. O Jetta mais barato do Brasil. Mais barato que a Volkswagen. Presta atenção. São duas oportunidades aqui. Monstra, Máquina. Monstra, monstra. Jetta Comfortline 2020. Vamos lá. Vou te falar aqui a tabela, Tiagão, pra você não ficar muito nervoso. 126,538 a tabela dele. Olha lá, ele vai baixar, gente, aqui. Mostra aí, mostra aí. Os caras que você tá baixando. Vamos baixar aqui esse carro. Ele baixa o vivo. Ó, tá aqui. 538. Tá preparado? Eu tô. 110,900, Máquina. Peraí, Máquina. Peraí. Peraí, Máquina. São 14. É pra vender. São 15 mil reais. 15 mil reais abaixo da fita. 110,900. Jetta Comfortline 2020. Pode procurar se ela vai achar. Tabela, 126,5. Falei. Eu separei duas oportunidades. Jean, não fica chateado, mas aqui é assim. Ô, Máquina. Onda Fortinote. Bora? Só repetindo aqui. De 126,900 por apenas 110,900. 110,900. Era 111 e ele baixou mais. Então, galera, nós estamos falando aqui em 5 mil reais. É 126 para 110? Não. 6 mil reais. Perdão. E aqui também vamos acelerar. Estamos acelerando na marcha hoje. Esse aqui é 1.6. 1.6 automático. Chegão. 18 cavalos, os motores EA clássicos, o câmbio, conversor de torque. O mesmo que está no jetão 250 TSI, está também no Virtus MSI. E aqui... Paneu usada também, Máquina. Bem nova, bem nova. Só que aqui, Máquina, é uma outra linha. É uma linha de pensamento de custo-benefício aqui, ó. Muito. 1,95, 65, de 15 polegadas. Carro 21 com o preço que eu vou passar, o pessoal não vai acreditar, Tiagão. Ó, vocês sabiam que a estrutura, toda a parte, o parque Fabril que produz, lá, é o mesmo que produz aqui. Então, pensa que aqui, ó, você já vai ter uma configuração bem... E aqui, itens de segurança que estão disponíveis lá, também estão disponíveis aqui. Aqui no nosso... Bom, no Jetta e no Virtus, ó. É isso aí, Máquina. Aqui é o seguinte, parte de iluminação, a direção elétrica, o volante revestido em couro, preço pontado, multimídia de 7 polegadas com conectividade. A mesma conectividade que vocês tinham lá, vocês vão ter aqui. Apple CarPlay, Android Auto. Esse, ó, eu acho até legal falar, né? Nós estamos falando de um carro aqui... Nosso benefício bem top, viu, Tiagão? É top máquina. Por quê? A configuração do aspirado... Tem muita gente que fala assim, não, eu não quero turbo, eu quero um carro que trabalha com menor pressão, com longevidade maior. Você tem porta-malas, você tem economia, você tem espaço. E o melhor, Tiagão, você vai ter condição de preço. Tabela FIP, Tiagão. 8653. Tá preparado? 82653. Eu tô... I'm ready. E você, tá preparado? Você tá pronto? Olha aí, ó. 76,890. Uou! 76,890. 76,890. Gente, Tiagão, ele tá falando de 3, 4, 5 pila abaixo da tabela FIP. Tá bom? Eu acho. Agora, e quem tá vendo a gente? Será que tá gostando? Vocês estão gostando? Tá, máquina, tá tudo abaixo aqui da tabela e tem preço, hein? Só que não demora que vai vender rápido. Dendo no botão e chama agora a Mário Salles no 2218 9200 ou no WhatsApp. Sério. Ô, máquina. Só padrão premium, velho. É. IX35, máquina. Não, essa aqui é New Tucson, máquina. Olha só eu aí, ó. E é a New Tucson com turbo. New Tucson 1.6 TGDI turbo. É, turbo. Sabe que é injeção direta, né, máquina? E aqui o número é bem, muito bem tal qual aquele lá, galera. E eu gosto porque lá é uma linha de engenharia germânica e aqui sul-coreana. Então, meu, olha isso. Essa é uma GLS top mais teto. É um solar, máquina. Panorâmico. Projetor dianteiro, 1.6, 153 cavalos, 25 quilos de torque. Essa é a top de linha, né, máquina? É top, máquina. Olha isso. As rodonas calçadas nos Michelin. 1C3. Pneus de uso macio com 17 polegadas. Nas medidas 2, 2, 5, 60. Aquele conforto maior. Que lás entregou. Lateral lisa. Disco nas quatro rodas. Suspensão independente. Olha lá. Tudo GDI. Aqui, injeção direta, tá, galera? Esse é o GDI, que é o direto, né, máquina? É demais, hein, máquina? E os HB20 tem GDI. É, olha. Ó. Mãe do céu. Tchegão, quer ver? Ó. Olha aí. Nossa. Até o step é de rodar, tá? É, máquina. Por isso que eu quis mostrar. Todos Michelin, galera. Meu, é demais. Topzeira. Esse carro tá bem legal, hein, Tchegão? A Honda Forte Norte chegando aí, ó. Galera, agora eu vou lá pra interna. E se liga aí. Porque a interna desse carro é maravilhosa. Olha isso. Difusor de ar duplo, bancos em couro. E aqui a gente tem o módulo que eu chamo de first class. Que te permite nivelar o banco de 90 a 75 graus. E aí, ó. Você põe lá a máquina na frente pra pilotar. BP. E eu venho aqui tomando uma gelada. Olha lá. Folgado atrás, ó. Olha aí. Side airbag, né, máquina? Side front e cortina, máquina. Seis bolsas de airbag. Difusor de ar duplo. Aqui a gente vem com um banco, com uma estrutura bem legal. Ó. E ela é 19, 20, 1, 2 e 3. Sai 4 anil, certo? Certo. Terex 20 mil por ano, 80. 80. 43. Metade, mano. Metade. Ó. Femaria. Ficou gostoso, bebê. Ó. Máquina. Sabe o que é legal? Aqui você tem um sistema de ar condicionado que ioniza a cabine. Sabia? É sim. Quando você liga. O clean aqui, ó. O clean air. Fica ali, ó. Limpando o filtro pra você não respirar a sujeira de São Paulo. Vocês viram que a máquina já tá na maldade acelerando tudo. Sem acelerar. Funciona. É. Piloto automático, cruise control. Dream mode. Ó. O carro tá novo, hein, máquina. USB. Botão em start stop. Olha a chave. Olha a chave. Ô, máquina. Você sabia que essa mídia, a Hyundai, ela é bem clean. Ela tem uma linha clean. Sim. Mas ela tem toda a conectividade que os Volkswagen apresentam. Tem tudo, máquina. Que os produtos da Jeep apresentam. Você tem aí também. Vambora agora ao que interessa. Máquina, olha aqui agora. Vamos lá, Brasil. A você que tá esperando o preço. O melhor e o mais barato do Brasil tá aqui. Tabela FIP, máquina. 121 253, tá? Mostra aí. Ao vivo aqui, ó. Já vamos baixar aqui, que a tabela FIP baixou um pouquinho. Então vamos baixar também. Acompanha aí. Eu vou baixar também, máquina. 118 890, tipo, teto, tá? Peraí, máquina. 121 é só itens de série. 121 253. De 121... Mas é a baixa da tabela aqui, mano. Com teto e tudo. 118 890. Eita, não demora, galera. Que hoje a gente tá acelerando. 2218 9200. Para tudo! Vai falar que você vai vender mais barato que o Lima agora. Que o Lima, que o Renatinho. Sério? Que o Daniel. Que o... Que o... Que o... Que o Valverde Negres. Valverde. Valverde fica bravo, velho. Sério? Valverde fala que eu tô acelerando muito. É sério isso. Você vai ver. Se prepara, bebê. Que ali tem 6 mil quilômetros. Você vai ver o show da oferta. Vamos girar nela? Galera, essa aqui é a versão Impetus. É uma versão... Fastback, galera. Fastback abaixo do topo. Versão intermediária. 23 já, máquina. 23 no branco sólido chamado de Banshiza. Branco Banshiza. Ficou legal com essa grade Black Piano, né, Tiagão? Ficou louco, hein? Ô, máquina. Você sabia que a Fiat escolheu essa cor por ter sido icônica dos anos 80 para voltar até nas assinaturas dos carros esporte? Ficou bem legal. Ficou bem legal. Então esse aqui é um SUV Coupé feito com a mesma plataforma do Pulse. Retrovisorzinho Black Piano, botão de chave presença. Olha isso, galera. O grande ponto desse carro tá aqui, ó. Isso aqui é um bagulho maluco, é insano. São 600 litros de capacidade. No dia do lançamento tivemos até a oportunidade de colocar três malonas bem grande dentro. Porta-malona e mão, hein? Sabe quais são os malos? Recebe. Na época, nós colocamos Juju, Jair e o... Os malas dentro. E o W. O W entrou na mala também. É, conseguiu. Três malas entrou. Foi duro pra sair. Não tem espaço, hein, Tiagão? Mas, ó, muito legal, galera. Sem brincadeira, aqui é uma proposta diferente. De boa disposição de entre-eixos. De 600 litros de capacidade de mala. E do mais atual powertrain. Esse é o 1.0 inédito na história. É o mais potente hoje em território nacional. Com 130 cavalos, máquina. E 20 kg de torque. Olha lá, mano. Aqui, configuração nova. TFT de 7, full digital. Mais 10,2 polegadas. Que legal, mano. Consumo médio. 10,5, galera. Ó, 10,5 na tela. Tá bom pra você? Tá bom? Num míssel, cara. Esse carro acelera gostoso. Tá igual da Honda, mas tá bom. Não é, é. Da Honda vai entregar 18, máquina. É máquina, né? É máquina. Ô, Tiagão, vamos lá. Olha essa tela flutuante que show de bola, galera. Olha lá, ó. Bem legal. Apple CarPlay também, Android Auto, tá, gente? Aqui, ó, você tem o controle aqui do TC. Controle de abertura de porta, de trava, ó. Trava a tela. Ele tem um sistema que monitora na parte de cima ali, ó. Ele corrige o carro ao centro da faixa. Ao lado do pezinho, tá vendo, galera? E outra coisa legal, máquina, que o ar-condicionado que você tá vendo aqui, ó. Ele pode ser gerenciado nesse botão, pra intensidade. Dá mais um toque nele agora. Clique. E temperatura também no mesmo botão. E fica na tela aqui, ó. Digital. Cara, bem legal. Essa configuração tem Start Remote na chave. Tá vendo ali, ó. Chave presencial na mão do máquina. Você pode ativar ela do lado de fora. E aqui você tem o Hill Ascent Control e o Hold. O sistema que te permite frear e deixar esse carro paradinho na subida e na descida. No volante ainda a integração da mídia com o WhatsApp. Isso é outra coisa legal. Porque você não precisa tirar o celular da mão, né, Tiagão? Pra responder mensagem. E ele transcreve em texto. Mano, top demais. Tem tudo, Tiagão. Ah, e detalhe. Muita gente pergunta assim. E o teto? Esse teto aqui é o preto que na Jeep é Vulcano. O Carbon aqui na Fiat é Vulcano. E ele já vem pintado. E ele é pintado. Já vem assim de fábrica, né, Tiagão? É, não é wrap, não, galera. É, ó. Ou máquina. Ele já vem pintado assim bem legal, né, Tiagão? Zero, hein? Que coisa linda. Ó, vamos lá, Valverde. Que lindo. Valverde. Fica calmo aí, Valverde. Não fica nervoso. Seis mil quilômetros, galera. Fastback Intus 2023, seis mil quilômetros. Tabela da criança, Tiagão. Cento e trinta e nove quente e setenta. E aí, Valverde? Aí você vem ali na tabela, né, Valverde? Aqui, o Máquina vende abaixo. Olha. Cento e trinta e seis quatrocentos e novento. Tiagão, seis mil quilômetros. Três pi na baixa da tabela. Cento e trinta e seis quatrocentos e novento, Valverde. Não adianta, meu. E não vem querer vender o meu, não. Aqui é meu, Máquina. Vamos que vamos. Agora para. Para tudo. Posso falar? Agora pega um carro novo. Nossa, o Máquina. Novo. Novo, Tiagão. Máquina, que parada demais, hein? Posso falar? Esse carro tá muito novo. Nossa. Quilometragem baixa, tá, Tiagão? Quilometragem baixa. A gente já vai mostrar. Ó. E o carro tá... Mostra. Olha as rodas. Dá uma olhada só do carro. Não tem um risco. Antes disso, eu queria falar de um pouco da história desse carro aqui, galera. Esse aqui é um produto maravilhoso que tem nesse cofre aqui, ó. O melhor dos motores. Na minha opinião, 1.6 turbo. A gente deixou os turbos do lado do carro. Esse é o THP. Ele é um THP que vai lá nos BMWs, na Série 1, que vai no Mini Cooper. até a atualidade. Que vai na linha Peugeot 5.008, 3.008, 4.008. É um motor que anda muito, cara. É vigoroso. Velocidade máxima de 212 km horários. E um 0 a 100, cara. Um motor bom de andar, hein? Abaixo de 8 segundos. Então, assim, pra um sedã de 4,60 metros, ele tem 2,71 metros de entre-eixos. E 460 litros de capacidade de mala. Iluminação halógena dianteira. LED no posicionamento inferior. E todo o bloco é halógeno. Aqui são 17 polegadas. Freios a disco nas quatro rodas. Cara, é demais. É muito legal. A configuração desse carro aqui é muito, muito, muito especial. E eu recomendo você que queira comprar um sedã top, um sedã premium. Um carro que te entregue o que o Mini Cooper vai te entregar. O que uma BMW Série 1 vai te entregar. Mas custando muito, muito, muito menos que todos esses que eu falei. E vem andar nesse carro. Se você andar, você vai se apaixonar. É 2017 e tem... Olha lá, máquina. Tá certo isso, máquina? 2017, aí você foi por... Tô aqui esperando. Tô no cockpit. Você é louco. 56.505 km, Tiagão. Olha que show. Olha o Brasil. Aí, ó. Você é louco. Você é louco. Direção eletro-hidráulica. Um sistema de mídia. No, Tiagão. Olha o estofado. Esse que eu tô falando. Olha aqui por dentro, máquina. Afunda o dedo no painel. Aperta o painel ali, máquina. Ó, aperta. Molinha, molinha. Aqui, ó. É full soft touch. A parte de cima aqui, aperta aqui, máquina. Você acredita nisso? Ele dobra, cara. É um painel soft touch full. Esse carro não tem ruído. É um carro, eu vou te falar, que vai superar as tuas expectativas. Controle de tração. Controle de estabilidade. E acelera. Acelera forte. O câmbio, máquina, é o mesmo eizinho que tá na linha Jeep. Olha aqui, ó. Conversor de torque retroiluminado em LED. 460 litros de mala, galera. Olha que porta-mala, galera. Olha que porta-mala, galera. Deixa eu mostrar aqui, Tiagão, ó. Vai dois corpos aí. Eu vou falar aí. Pode pôr dois corpos grandes aí, viu? Ó, os Michelinzão Primacy 3. Tá novo, né, Tiagão? Esse nunca viu o chão, cara. Máquina, câmera de ré, difusor de escape duplo em inox, tudo cromado. E eu vou te dizer, é apaixonante esse carro. Se andar, apaixona. É, Tiagão. E vamos pro melhor? Agora, eu quero ouvir. Vamos lembrar. C4. Esse aqui é um THP, certo, Tiagão? Certo. 17. Com 53. É uma origine. 54 mil quilômetros. 54 mil quilômetros. Tá. Que é nada pro ano. Nada, máquina. Nada. Tiagão, a tabela é 60.815. Tava pedindo neles 59.9, que ele é muito novo. Mas vamos baixar um pouquinho? Tem que baixar, né, máquina? Vamos. Vamos mostrar pro Brasil. 58.890, né, que é pra vender, ó. Ó, peraí, peraí. Baixa da FIP com toda essa... 60.858. Tá bom. Você não, Tiagão. Isso cai demais. Ô, máquina, agora... E lembrando, hein, galera, 54 mil quilômetros, ó. É muito pouco esse carro, hein. Pessoal, quem tá gostando, deixa o like e compartilha no grupo da resenha. Porque 58 hoje, se eu quiser comprar um MOB, um MOB, no plano do governo, é 59.990. Isso aí. Que não tem nada, nada, nada. Olha a pena, hein, Tiagão. Gente, para tudo, para tudo. Para, 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 para. Eu nunca vi essa cor. Aqui é marrom Júpiter. Olha como esse carro tá bonito, hein, Tiagão. Marrom Júpiter. Marrom Júpiter. É isso aí. Tivemos dois sucessos nos anos 16 e 17. O vermelho Mercúrio e o marrom Júpiter. É isso, tá? Essa aqui, ó. Olha isso. É exclusivassa, cara. Porque a noite, a pigmentação preta, parece que ela é preta. É isso aí. É tipo o verde rincón. A noite parece um preto. Da Jeep é muito louco, mano. Olha que louco, mano. Muito louco. E essa aqui, máquina, é uma XL top de linha, tá? Então ela vem com as maçanetas cromadas, você já tá vendo aí, ó. Montada nos Michelin. A XL também tinha seis airbags, né, máquina? Isso aí. E é exclusivo dela. Vai mostrar, tem a tela de sete também já nesse carro. Olha isso. Ó, o sistema aí aqui, meu, vou te falar que cabe muita gente, viu? Tem pisão já, ó. Sem uso. Você pode deitar os bancos, tem todo aquele sistema dos Magic Seats que te permite ter uma usabilidade vertical e horizontal, tá, galera? Essa vem com um banco de couro, seis airbags, ar condicionado digital. Tiagão, tela de sete, ó. Vamos entrar. Embarca aí, embarca na cabine aí, máquina. Olha. Que cabine, pai. Você é louco. Ó, Tiagão, a telona aqui que eu falei pra você, ó. E ela é série, tá, gente? Já vem ar digital, break road, ó. Freio elétrico, ó. Você é louco, você é louco. Tiagão, é a nave. Não perde, galera, porque é difícil entrar, né? É. Será que vai ter condição abaixo da tabela, né? Se não, não é Honda Forte Norte. Olha a traquerzinha de semana passada. Já tá entregando, máquina. Aqui é assim, né? Anunciou, vendou. Tiagão, aqui é o seguinte. Bora, galera, bora. Tabela FIP, noventa e um sete sete cinco. Noventa e um sete sete cinco. Honda Forte Norte, oitenta e sete quatrocentos e noventa, bebê. Vamos mostrar. Oitenta e sete quatrocentos e noventa. Abaixo da tabela, né? Célio. Célio, célio. Essa semana eu falei pro meu pai. Meu pai mandou um manívio, né? Preciso me ajudar aí, filhão. Meu pai vende imóvel, né, Tiagão? Na troca do imóvel e tal. O cara queria três, quatro acima da tabela. Eu falei, manda ele vir pra Honda Forte Norte, que é aqui, Tiagão. É tudo abaixo. É abaixo da tabela FIP. E outra coisa, Tiagão, que a gente fala da diferença da condicionária, do particular, né? Aqui você tá comprando a condicionária, você tem toda garantia, você tem uma oficina, você tem um respaldo, nota fiscal, né, Tiagão? Você tá comprando com uma outra coisa legal, o laudo cautelar, avalizando exatamente tudo Aqui você pode vir aqui fazer um test drive, andar. Se for durante a semana e quiser andar com o nosso mecânico, pode andar também. Você entendeu, Tiagão? E se quiser, traz o seu também. Aqui não tem mimimi, não. Então, vale a pena isso aí. Pode trazer o mecânico também. A todo mundo que tá na live, pessoal, muito obrigado pelo like que subiu. E daqui a pouco, eu vou ler todos os comentários. Porque hoje, posso falar? Hoje tá gostoso. Hoje tá especial demais. É o seguinte, chegou mais compas, né, Jean? Vamos lá. Essa aqui, Sport, não tinha, cara. É, Sidney Jean, o Edson da Sumaré. Então, Haroldinho, aqui é máquina, aqui é seleção de compas e bem abaixo da tabela FIP é loucura. Tiagão, em especial eu queria que você mostrasse esse carro. Que assim, ó. Esse carro tá muito... Ele é o único dono, tá? Agora a gente vai arrumar o segundo aqui na Honda Forte Norte. Trocou numa New HR-V. É uma compas Sport, Tiagão. Você vai ver a quilometragem. Você tá vendo o carro aí, galera. Ela é muito nova, Tiagão. Ela é muito, mas muito nova. Olha isso. Você viu o pneu, não? Sério? Não, tô falando sério, Tiagão. O carro tá muito novo. Olha aí, ó. Rodona. E o supervisor voltou, velho. O Rogério dessa semana já... Voltou, voltou. Mas aqui, galera, ó. Ela é muito nova, ó. Olha que o badalho... Eu vou pedir pra pegar a chave pra gente mostrar ela por dentro, Tiagão. Sério, só um pouquinho. Vamos lá, ó. Enquanto a máquina vai buscando a chave, fica com a gente aí. Vai deixando seu like, pessoal. Deu no botão. Fortalece aí. Ó, 40... Foi pegar a chave. Quarenta e seis mil e setecentos quilômetros. Top, hein? Quarenta e seis mil e setecentos quilômetros, Tiagão. Olha... Olha o carro, Tiagão. Tá menos rodado até que o próprio C4, galera. Que já era raro, 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 raro. Olha aí, Tiagão. Top, hein? Seis mil e setecentos quilômetros. É uma esporte branca. Vou pegar a chave e vou mostrar pra vocês por dentro, galera. Pra você ver como o carro tá novo. É. O carro tá bem bacana, Tiagão. Lembrando, essa aqui, galera, como todos os Compass, ela entrega 2.0 litros, 166 cavalos, 20 quilos de torque e o câmbio ISIN de seis velocidades. Isso aí. 4,40 no seu comprimento e 2,64 de entre-eixos. Na altura, 21 centímetros do solo e rodas de 17 polegadas. A gente vai ter aqui de semana. Semana passada tinha 22, tinha uma preta. Entendeu? Então você que tá aí, aproveita, tá chegando mais, ó. A gente vai ter 21 aqui, depois do lado pra mostrar. Vai ter Night Eagle. Nossa, essa é especial demais, galera. É, então, se prepara. Semana passada, você lembra que tava lotado aqui. Tinha umas oito, nove e foi tudo embora. Ó a Lu aí, ó. Ô, Lu trouxe a chave. Valeu, Lu. Obrigado, Lu. Vamos lá. Vamos agora. A esporte é essa aqui, máquina. Essa é a quadradona. A chave da esporte é diferente, ó. Ó, galera. Olha o LED. LED, luz de posicionamento, a lanterneta aqui. Aí ela tem aqui, ó, o DLR na parte inferior. A loja não é a loja. Vamos lá, máquina. Vem aqui no habitáculo. Vem cá. Faça as honras, porque não é todo dia que a gente tem um carro com essa quilometragem. Essa aqui, ó. Olha lá, Tiagão. 46 mil. Olha o carro, Tiagão. Olha o estofado. Olha aqui o câmbio, ó. Olha como tá nova, Tiagão. É tão bacana, né, o produto, cara. Olha isso, ó. Olha lá. O parque sensativo, 46 mil quilômetros. É, sabia que essa aqui, máquina, ela traz um sistema de conectividade chamado Uconnect. Ele tem cinco polegadas, mas ele já tem aqui, ó, navegador satelital. Então, se você estiver num lugar meio longínquo, não tem problema, não, que o By Tom Tom coloca você na sua rota. E outra coisa legal, vamos baixar aí, máquina, pra não ter um strike do YouTube aí. Ah, mas não tá fazendo barulho. Aqui é o seguinte, ó. Mídia, você pode ter Apple ou Android e o seu telefone também. Porque aqui, ó, da mesma forma que você tem integração nas telas maiores, a de 5 te entrega tudo isso também. Ela te pergunta aqui, deseja responder? Você vai lá e fala sim. Aí ele chega e fala assim, Julinha, papai tá chegando. Aí ela vai e transcreve a mensagem pra texto e envia. E você viu que tem aqui até radar, né? Isso é louco. Tudo. Mapa de radar, posto, tudo, cara. Radar fixo, ó, radar móvel. Você seleciona aqui, ó. E é tudo satelital, tá, gente? Isso. Não é aquele que depende do GPS. Porque às vezes você sabe que acaba o sinal e você fica refém. Top em máquina. E que acabamento? Deixa eu mostrar o estofado pra vocês. Vocês estão vendo ali, ó, a configuração do volante. Isso refere-se, né, a ter aquela harmonia com a quilometragem. Você tá vendo uma quilometragem em baixo. Então, logo, o estofado... Será que vai estar abaixo da tabela? A máquina padrão Honda Forte Norte. Será? Você criou uma regra, cara. Você criou um padrão. Você tá assimilatou isso. Ser máquina. Criou um padrão. Filezinha Sport 17, ó. Deixa eu fechar a porta aqui, Thiagão. Filezinha Sport 17. Não tem na Jeep do GM. Não tem nenhuma outra Jeep sem aqui. Tabela Fibre, Thiagão. 94,372. Certo. Honda Forte Norte, 91,890. Mesmo com essa KM, Thiagão. 94,372. 91,890. Gente, é preço de Renegade. É preço, Maquina. Ó, e falar em preço, Maquina, agora no festival. O festival, o pessoal gostou semana passada, viu, Maquina? Você é louco. Caramba, Maquina. Você arrebentou no festival. E hoje vai ser igual. Seis oportunidades na linha Compass pra vocês. Olha lá, eu vou abrir essa daqui, ó. Esse aqui, galera, é um turbo diesel, né, Maquina? Não, essa daqui é flex, Maquina. Flex aspirada, última geração, no mesmo powertrain daquele lá. 166 cavalos e as tech specs são iguais. Largura, altura e todos os demais são iguais. O que muda aqui são as rodas maiores com 18 polegadas. E que na versão Longitude, nós temos um outro acabamento interno e um pacote adicional chamado Back Premium. Olha lá, nivelamento dos bancos, pra você ter o maior aproveitamento da sua cabine. E eu já vou te mostrar. Esse, então, ele tem aqui, ó. Sistema de som bits, 505 watts, oito alto-falantes, subwoofer integrado, bancos em couro, item de série, difusor de ar condicionado duplo. Lá na frente, na cabine, você tem TFT de 7, 48 mil quilômetros rodados, multimídia de 8.4, sistema de estacionamento autônomo. Ontem, quem assistiu a nossa última live, viu que eu mostrei esse sistema funcionando. O carro parando sozinho. Máquina. É demais isso. É legal. E essa aqui, Thiagão, deixa eu falar. É uma longitude bem completinha, com xenon, com tudo, né, Thiagão. Tem o xenonzão, lá tem tudo. 40 mil km. É, 40 mil km. E aí que agora vai o festival, que a galera da Jeep tá ficando brava. O Jean, eles estão me ameaçando, hein, mano. Sério? A máquina vem pra cima. Como é que é? Como é que é a máquina? Vem pra cima. Aqui... Aqui é Corinthians, Thiagão. É, aqui é Honda Forte Norte Guia 1 e atendendo nossos clientes. É isso aí, galera. Não tá feliz. Corre atrás, bebê, que aqui tem preço. Máquina, então vamos lá. Vamos acelerar. Vambora. Próximo. Você quer acelerar forte. Turbo Nitro Power. Então vamos lá. Três opções de cor igual e duas configurações diferentes. Essa é mais uma longitude com o pack premium, mais o Night Eagle. Mais o Night Eagle. É isso aí. O Night Eagle, além de tudo que a gente já falou, além de tudo aquilo, tem ainda todos os slots pretos, o badge preto. Olha a roda. As rodas de 18, preta. E a interna preta, com o teto também em preto. E não é adesivo. Tá aí, galera? É. Isso aqui é top, 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 top. Olha lá. Longitude Night Eagle. Vamos acelerar nessa turma aqui? Vamos lá. Ó. Essa é uma Night Eagle 21, tá bom, galera? É uma longitude. Também tem o pack premium, igual o que o Thiagão mostrou. Então vamos aqui, ó. Thiagão, vamos arrebentar aqui? Bora. E depois a gente já vai pra lá? Ambas 2021, tá, gente? Tabela Fib, Thiagão. 128,957. Essa aqui. Essa aqui, Thiagão. Se for 10 abaixo, é 118,957. Boa. Mas a gente quer mais. A gente quer mais. Vez da família, vamos viajar. O que você acha aqui, Thiagão? Meteu uns 14? Eu acho. É, então cola aqui. Olha lá. 128,957. Era 115,300. A gente tá baixando mais. 114,890. Só no Com pra quem não quer. 114,890. Uou! 14 pila abaixo da tabela, tá bom. 14 pila abaixo da tabela com 40 mil quilômetros só. Já era. Vamos lá, Night Eagle. Vamos que vamos. Night Eagle. Mesma configuração, mesmo setup, mesmo ano. Vamos lá, máquina. Quilometragem dela e solta o preço. Agora. Night Eagle, galera. Essa daí, ó. Rodona preta. Vocês estão vendo. Tudo pintadinho. Tá preparado, Thiagão? Eu tô. O carro vai ter mais. Aí vai ter aquele lança quilômetro que eu te falei. Aqui tem 40 mil, ali vai ter um pouquinho mais, mas só que aqui cai o preço. Maquinar, vamos lá. Essa daqui, Thiagão, 128,957. Você vê, galera, que o preço da tabela FIPA é o mesmo. Mas essa você vai falar, mas essa é uma Night Eagle. Ela tem um outro pacote. É, e o pacote é extra, tá? Isso, isso aí. Essa aqui, Thiagão, mesmo com o pacote, ó. A gente vai baixar ela pra 116,850, Thiagão. Então, Night Eagle, 116,850, Thiagão. Ao vivo, Brasil. Tá bom pra você? O menor preço. 44 mil quilômetros, você perguntou, tá? O menor preço daqui. 44 mil quilômetros. Maquinar, vamos só reforçar aqui. Você escolhe. Aqui, ó. 118, é isso, Maquinar? Não, bebê. 114,500. Ele baixou mais quatro. 114,500. E aqui, Night Eagle. 114,890 ali. 114,890. E a Night Eagle, 116,850. Qual que é a sua? Ambas com 42, 43 mil quilômetros. Qual é a sua? Porque agora são... Vamos pra cá, Thiagão. Double, twins, gêmeas, gêmeas. Vamos ver a placa. Vamos ver a placa. Tudo igual. Ó, pacote igual, versão igual, ano igual. Galera, ambas 2021. Thiagão, vamos nessa aqui, ó. Longitude GX. Marca aí, galera. Você tá em casa aí pra você saber. Porque aqui o preço é bem agressivo. Pra você não esquecer. Placa G Gato Igreja Xuxa. Ó, é uma longitude 21 também, com pack premium, xenon. Igual que você tava vendo lá. Tá bom, Thiagão? Top marca. Mesma coisa. Só que essa aqui tá um pouquinho mais durada. Thiagão, 70 mil quilômetros. Então, rodou mais, pagou menos. É, você quer lascar, né? Tabela é a mesma, 128,957. Ao vivo, Brasil. Você vai pagar. Olha esse preço, puto gêmeo. Vai me matar, velho. 110,890. Ô, louco! 110,890, Thiagão. Segura. 2,2,18,9,2,0,0. Chama. O Sheik vai se contar de mim. Ó, vamos na outra, Thiagão. Olha aí, festival de compras. Essa aqui é uma igual, 2021. Certo? Essa tem 60 e aquela aqui é 77 e a aqui é 67. 10 a menos de quilometragem, Thiagão. 10 mil a menos tem que custar um pouco mais, Máquina. A régua é essa. Pau que bate em Chico, bate em Francisco. Aqui então era 110, certo, Thiagão? Certo. 110,890. Boa, Máquina. Aqui, Thiagão, você vai pagar 100... Mesmo assim é barato, hein, Thiagão. É que vale. Olha lá. Nem ele acredita. É que é preço, né? Você tá escrevendo a história, Máquina. 111,890. 111. 111. Aí, foi 17. Mais um. 111,890. Alô, Brasil! Mete ficha! Vem, vem, vem. Vamos finalizar aqui, ó. E agora, pra fechar, Blue Jazz. Blue Jazz. Flex. Essa semana é só Flex, tá bom, galera? Essa é uma Flex também. Longitude, Thiagão. O setup é igual. Pack Premium Festival de Jeep Compass com cores. Cinza, Antique, Branca e Blue Jazz. A Máquina tá trazendo a placa pra você. Essa é a GEF e GF, tá, galera? Tá. Mas vem pra cá, vem ver os carros aqui, vem andar, vem fazer test drive. Aqui é liberado. Máquina, essa tem 44.773. Tá aí, ó. 44 mil quilômetros, certo? Então, a gente vai empatar com a nossa outra ali de 114. 890. É isso aí. Você gostou, Brasil? Deixa o like aí. Vamos fazer uma escadinha. Vamos fazer uma escadinha. 114, 690. Tá aí, ó. Escadinha do Máquina. Pra você. E, ó, galera, aqui é assim. Ó uma saindo lá, ó. Ó lá, ó. Aí, ó. Ó. Tá bonito aí, hein, bebê? Nosso mecânico Renatinho testando o carro. É, tá vendo aí, ó? Viu? Aí, Jean, aqui o mecânico anda no carro, viu? Aqui é a Honda Fotinote. E aí, Thiago, gostou ou não? Ô, cara, que eu tô feliz demais. Top ou não? Muito bom. E lembra que 21 horas a gente tá de novo com vocês conectados, trazendo oportunidades. Ô, Máquina. Oi. Vamos mandar um vídeo pra galera, agradecer todo mundo. Vamos lá, vamos lá. Agradecer em especial ao Casal da Semana, que traz todo sentido à nossa jornada. É, eu falo sempre que eles e o Máquina tá no showroom todos os dias. Eu, às sextas. Então, quando sexta-feira a gente chega e tem o carinho, né, da Rose, que veio me falar assim, Rose Seixas, mulher do Robson Quirino. Mulher tá no shape agora. Falou assim, pô, que história legal. Então, é bacana demais a gente poder agradecer, porque são vocês que fazem isso aqui acontecer lá fora. Já vamos ver o que tem pra entrar, né? Olha o Xenon da Paulinha lá. Olha aí, o Xenon como brilha. Oi, Paulinha. Ai, sim. Paula Benetti, consultora. Ó, Máquina, você quer falar dos que entram antes? Depois eu mando um salve. Manda aí. Você manda. Vamos mandar um salve aí. Mandar um salve? Pode mandar um salve. Ó, o telefone tá do lado do Máquina, ali, 2218-9200. 2200. O Johnny que chegou agora. Valeu, Johnny. Obrigado, viu? Máquina, obrigado. Valeu, Johnny. Valeu, Johnny. Campina Grande, Paraíba. Compartilha com todo mundo aí. Vamos fazer as ofertas do Máquina. Isso aí. E esse trabalho único, ímpar, chegar em toda Paraíba. Valeu? Valeu, Antônio Junqueira. Financia. Os carros seminovos. Além de financiar, você ainda tem o plano balão no seminovo, que você pode dar uma entrada, fazer uma parcela menorzinha e uma parcela final fixa, tá? Então, além, essa é ainda mais. Às vezes você quer dar uma entradinha, quer parcelar alguma coisinha no cartão? Vem para cá, que a gente parcela também. Tem tudo. É só escolher. Só vem. Não demora. Bom dia aí, o Leandro Lourenço, lá de Valinho, São Paulo. O José Alberto, lá de Ilhéu. Salve, Bahia! Ei, saudade do Canabrava. Um abraço aí para o pessoal. Para a Ingrid do Canabrava Resort. Lá foi demais, hein? Ó, Renato Souza. Parabéns. Que Deus abençoe vocês. Valeu, Máquina. Obrigado. Amém, cara. Vamos lá, o Johnny. Aqui o Arnaldão, que a gente respondeu. O Josélio Costa. Bom dia, Thiago. Tudo bem, garoto? Tudo ótimo. Valeu. Valeu, Antônio Junqueira. Valeu, Adilson. Ó, o Adilson escreveu uma mensagem muito legal aqui, ó. Ah, o Adilson estava com a gente semana passada. Gratidão pelo pessoal da Honda. Os caras me atenderam com excelência. Valeu, Máquina. Valeu, meuice. Valeu, Adilson. Caleposição precisar, você sabe. É só contar com a gente, hein, meu. Top demais. Obrigado, obrigado. Ó, o Nelson, olha os destruidores de preço. Você estão do lado da Fiat Amazonas. É em frente. Ah, vem, vem, vem. Mas lá o fastback é mais caro, viu? Vem pra cá. Segura. Ó, Márcio Junqueira. Bom dia, Thiago, e máquina. Quem quiser comprar, corre, porque esses carros estão no padrão do máquina. Não tem igual. Boas vendas, máquina. Uou! Valeu, valeu, Marcelo. Olha o Faustino aí, olha o Faustino aí, o Faustino é... Vou falar em aô, a gente não mostrou, ixi, já meteu a jaqueta lá. Vem cá, Badari, vem cá, vim cá, vem cá, vem cá. Eu tô sem blusa, ele tá com três, mano. Olha o Badari chegando, vocês vão dar risada, cara. É o Homem Cebola, que nem eu na Sônia falou aí. Olha, o Faustino Silva, muito obrigado aí por estar conectado. Olha o homem chegando ali, se liga. Olha só, olha o que é de roupa. Ele pôs mais blusa. Aí vai chegando perto da hora do almoço, ele tira, sabe o quê? É o Homem Cebola. O Badari, quantas blusas hoje você tá usando aí? Hoje eu tô com um pouco porque ele abriu um sol. Abriu um sol, ó. Ele tá com térmica. Olha a Amônia, Jani, olha a Amônia aqui. Manga comprida, t-shirt. É isso, mas vai esquentar, já vai... A Amônia falou assim, nossa, olha aqui, Tiagão. Mostra ela, ela falou, nossa. A Amônia falou o quê? Nossa, manga comprida, nossa. Ninguém acredita. Ah, entendi. Já já ele tira. É o Homem Cebola. É o Homem Cebola. Valeu, Cebola. E obrigado por esse showroom maravilhoso, viu? Top. O Rogerinho participou da ajuda do plano do governo, viu? É mesmo? É, comprou um móvel pra filha de presente. Aê, parabéns! Parabéns! Mas as filhas merecem, né? Você é louco? Formado, estudando. Uma foi estudando no Canadá, outra na Austrália. Você é louco? Parabéns, hein, galera? A pegada é forte ou não? É muito monstro, hein? Mas não, mas quem ajudou foi a mãe a fazer o estudo. O Rogerinho, não. E o Jeep, ele não empresta, né? O Jeep, imagina o Jeep. O Jeep não pega. O Jeep, ele já levou. As filhas não põem a mão. Na Rural, na Willys. Aonde tá a bandeira antes? Tá guardado. Tá guardado. Tem que tirar o sapato pra entrar nos carros. Tem que tirar o sapato pra entrar nos carros. Você acha que o showroom é enjoado ou não? É. O que vocês têm no carro dele, na casa dele, tem aqui pra vocês. Badari, valeu, mãe. Vamos seguir aqui. Eu que agradeço, cara. Você é louco. Você é louco. É demais isso, viu? Vamos continuar pra galera aí, mandando um salve. Vamos lá, mandar um salve aí, ó. Subindo aqui, então, o Johnny, o Antônio Junqueira. Deixa eu voltar aqui pra cima. O Márcio Junqueira. Manuel Medeiros. Ó, com o Máquina não tem pra ninguém. Um grande abraço. Bora, bora, bora. Ótimo trabalho. Valeu, obrigado. Renatão. Tiago e Máquina. Veículos cada vez melhores e preço justo. Parabéns. Isso aí, tem que ser assim. É isso aí. É o que todo mundo gosta, né? Margem pequena e giro longo. Bora. Ronaldo Carvalho. Ó o Ronaldão. Ontem, peguei o meu seat da filé. Valeu. Valeu, Ronaldão. Obrigado, Ronaldo. Obrigado também, Givaldo. Ó, gosto do seu trabalho. Obrigado, cara. Esse é o sentido de tudo, viu? Clodoaldo Santos. Vou comprar um carro com vocês, Tiago. Mano, só vem, cara. Vem pra Honda. Vai ser muito bem-vindo, viu? Valeu também ao José Roberto Ramiro. Sexta-feira mágica com Guia 1 em Honda. É demais. Valeu? Emerson Titay tá em todas. E o careca que tá on sempre, Mário Salles. E o salve especial. O salve especial. Ó, o Iris Viana tá lá no Rio de Janeiro conectado a gente. O salve especial, eu queria até mostrar aqui, galera, que é... Olha aqui, ó. A Rose me mostrou. Ela falou... Olha aqui. Ela me mandou a foto, ó. O pitbull. Mano, a Rose falou assim, ó. Tudo que esse casal tem de grande... É ele e a mãe. Ele tem... É, ele e a mãe. A mãe, é. Ela deixou o nome aqui. Só deixa eu pegar aqui, porque eu quero falar o nome da mãe. Porque eu não lembro o nome de todo mundo. A gente vai ficando meio velho, máquina. Vou pegar aqui no WhatsApp. E é o seguinte, Tiago. Só pra você entender aí, contar a história um pouquinho bem rápido da galera aí. Rogério. É o Rogério. E a senhora Vanderlip. Isso aí, Rogério Vanderlip. Que honra, cara. Eles já tinham vindo aqui outra hora. Ele acompanha a gente no Guia 1, né? Ele tem uma Eco 2014 Titânio, né? Ele trocou numa outra Titânio? É, sim, sim. E aí ele veio aqui uma vez, tá? Fizendo uma avaliação. Ele falou, puta, a máquina ainda não dá, tal. Eu vou juntar uma graninha, vou quitar o carro, mas eu vou comprar com você. Ele honrou. Ele quitou o carro e ele voltou. E a Rose falou que ele comprou uma... Com 28 mil quilômetros. Ele comprou aquela Eco Sport Titânio 20. Com teto, top zero, 1.5 motor Dragon. Legal, né? É bem, isso é gostoso, viu? A gente falou desse carro. E aí, posso falar, eles são ímpares, viu? E é legal isso, né, cara? Ó, filho e mãe super educados, super pacientes. Meu, sem palavras, sem palavras. Obrigado demais. E eu já prometi pra ele que no dia da entrega vai ter um presente, né? Top, hein? Ah, ele merece, né, Thiago? Vai ter um da Honda Forte Norte? Vai ter um. Quando ele vai entregar? O carro dele tá chegando ainda, né? Tá, mas tem mais uns dias? Tem, tem mais uns. Então, um tempinho aí que ele comprou em trânsito esse carro, né? Ele ganhou dois presentes, ele ganhou um da Honda Forte Norte e ganhou um do Guia 1 Viagem. Aí sim, hein? Aí sim, hein? Pra você tá aí, ó. Te aviso, te aviso. Viu? Na sua mente, hein? Ele merece, ele merece. É ímpar. Obrigadão. Galera, vamos falar dos carros que tem, hoje tá longo, hoje tá longo, vamos lá. Manda aí, máquina. Ó, vamos ver aqui, ó. Põe na tela e obrigado a todo mundo que tá conectado. Compartilha na sua cidade. Manda no grupo da família, no grupo da resenha, no grupo do futebol, na manicure, põe pra todo mundo. Ó, pra quem precisa aqui, ó. Citizão. Peguei da concorrência. Ó, City EX, galera. Esse é o City EX, ó. City EX 2015 com 69 mil quilômetros. Pra quem tá procurando, City EX 2015 com 69 mil quilômetros. Esse vai rápido, hein? Se calma, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É igual a quilometragem? 65,900. Mais barato. Top, hein? Mais barato. Ah, esse aqui você não viu. Bora. Peugeot 308 Allure THP, máquina. Não acredito. THP. Que era, máquina? 2017. Nossa. Olha lá. Vermelho, réu? Vermelho, réu? Não acredito. Olha lá, olha a máquina. Teto panorâmico, pai. Olha lá, máquina, olha lá. Olha. Olha lá, máquina. Peraí, mostra aquele metade de máquina. Isso foi muito rápido. 90 mil quilômetros. Máquina do céu. 2017, máquina. Olha o teto, olha o teto. Olha lá, teto panorâmico. Teto panorâmico. Ô, máquina, você sabia que o motor que tá aí é o mesmo THPzão, né? THPzão da BMW, do Mini Cooper. Cara, que top, que top, Brasil. Show ou não? Isso é, é uma máquina? Essa aqui não deu nem tempo, Thiagão. Já vendeu? Pra galera ver, HR-VXL 2016, sabe quantos quilômetros? Quantos? Isso é muito rápido, velho. 37 mil, máquina. Oi? Entrou e vendeu no mesmo dia. Entrou assim, pra entrar, né? Na tela, né? Na tela, máquina. Olha aí, Brasil. Galera, não demora, tem bastante carrinho legal. Ah, máquina. Mais uma HR-V? Ó, HR-V LX19. Nossa, já é cara nova, galera. Olha isso. Branquinha, branquinha lá, ó. Olha isso. Ó, tem também o KM. Ó, banco de couro. Abaixa da tabela FIP, tá, Thiagão? Tabela é 105, 106, 98, 900, tá bom? Parato, máquina. 98, 900. Vamos ver se tem mais aqui, Thiagão. Isso é louco, hein, máquina? Não para, você viu? O negócio é dinâmico, né? E você viu que chegou e já vendeu. Aí depois a mulher liga e fala, eu não consigo falar com você. Eu falei, eu tô trabalhando. Eu falei, você acha que eu tô na praia? Gostaria. É por isso que... Ah, máquina, segura. Outra. Muita HR-V, hein, máquina? Nossa. HR-V. Olha essa aqui, máquina. É uma EX preta 21, Thiagão. Com 23 mil quilômetros. Top, hein, máquina? Vai vendo aí. Vai vendo. Se liga, Brasil. Essa aqui que já vendeu. O City já vendeu. É, máquina, o giro é rápido. É isso aí, máquina. É isso aí, Brasil! Ó, galera, a quem tinha dúvida em relação... 47 mil, máquina. Aquela Peugeot 2008 THP manual, vendeu? Já vendeu, já vendeu. Estava sem igual. Vendeu no mesmo dia. Cara, esses carros não ficam. Quando a gente fala que são oportunidades, é porque realmente são. Eu falo que vender carro no modo clássico, tradicional, antigo, cara, não existe mais. Hoje é isso. É o que o máquina está se propondo a fazer. Markup mínimo, giro rápido e um cuidado na compra com todos os carros. 100% periciados. Quando a gente fala, Thiago, a gente está no meio, lógico. Às vezes a gente já veio bater papo com alguns clientes que vieram aqui. Explica, né? Esse é o nosso trabalho, né? É a nossa dinâmica. Quem está ali fora não imagina como que é. Então, que nem a gente fala assim. A CR-V, o Jetta, mais de 15, abaixo de tabela FI, mais de 30. As Compass com 14, 15, 16. O Citroën ali também com 56 micro-lounds. A Compass Sport com 46 mil. São carros que vendem rápido, Thiago. Por quê? É um carro novo, qualificado, com laudo aprovado e com a metragem baixa. Certo? Então, não pode demorar. É isso aí, é isso aí. Fala, máquina. O Paulo Cicote. Não perco um programa de sexta-feira. Manda um abraço aqui para Catanduva. Somos da Roça. É o agro aí, pô. Valeu, valeu, obrigado. Qual que é a KM que estão perguntando ali? Era o Márcio Junqueira, já foi. Márcio, esse carro vende. Mas tem aqui, entrou, tem, fala em THP, tem o C4. Tem o C4 e o 317. E tem o 317 THP. Esses carros vêm de bom, bem, porque essa motorização, mesmo que equipe aí, a linha alemã, então é um motor bom. É. E outra coisa, viu, galera. Se você quiser conhecer um pouco mais desses que a gente apresentou, chama no 2218-9200 e a galera manda um short movie, um videozinho, pra você, conta um pouco sobre o carro e laudo do carro também. E pode vir aqui fazer o test drive. Como muitos já vieram, fizeram o test drive e compraram no Semi Novo, viu? Não comprou, né? É, diferenciado. Certo, galera? Certo. Ó, segunda session, hoje às 21h, vai lá, vai ter um plano bem legal de financiamento. Dois planos, né, Tiagão? Tá, pra HRV. Pra HRV. E vai ter também um plano de cortesia pra HRV-X bem legal, que tá fazendo, a gente iniciou agora no mês 7, tá fazendo sucesso. Sucesso. E outra coisa, amanhã a loja abre às 9, das 9 às 18 e 20. Então não perde tempo não e acelera pra cá. Isso aí. 300 metros da ponte da Vila Guilherme, 544-22-18-9200. É a Onda Fortinaut e Guia 1. Vem, e não esquece, compartilha a nossa live aí. Deixa o like aqui, ó. Bora, vamos lá. Valeu, galera. Até às 21h.